Então você vai na sala de aula, você tenta aprender e tenta entender o que o cara está falando para você. Você lê o livro, você assiste o vídeo, você tenta fazer o exercício em casa, você até se dá bem nos exercícios, você meio que se comporta como um aluno padrão. Mas aí na hora de fazer a prova, você não pega aquela nota que você gostaria de alcançar. Talvez você ache que tem alguma coisa errada com você, mas eu estou aqui para dizer para você que provavelmente o método que você está utilizando para fazer todo esse processo até chegar o momento da prova, tem algum problema nesse caminho. E nesse vídeo aqui eu vou te passar quatro estratégias que você pode utilizar para chegar no momento dessa prova e se sair bem, e se sair próximo ou até a mais do local, da posição que você gostaria de chegar, do ranking que você quer alcançar. Beleza? Então estudante, eu sou Adriano, aqui é o canal Autodidatas Academy, onde eu compartilho com você estratégia mental, estratégias mentais que vão te fazer chegar próximo ou se tornar um autodidata. O tópico do vídeo de hoje é como se dá bem na prova, como estudar bem para a prova, como chegar na hora da prova e tirar uma pontuação, uma nota boa. O meu foco aqui não é entender, aprender essas coisas que eu vivo falando, não. É se sair bem numa prova de, sei lá, escola fundamental, ensino médio ou a sua faculdade. São quatro dicas práticas que você pode começar a fazer ainda hoje. Beleza? Então deixa eu só te dar um aviso que o conteúdo do vídeo que eu vou passar hoje é parte, é parte do, não é nem parte, é complementar ao curso Anotações Eficientes, que faz parte da sua sessão de estudos. Então você pode utilizar essas técnicas a partir de agora mesmo, assim que você terminar o vídeo. Mas se você quiser algo um pouco mais complexo, algo um pouco mais na direção que você realmente precisa, você ganha além do curso, ganha uma aula ao vivo comigo, onde você pode tirar todas as dúvidas que você tiver sobre como planejar seus estudos, como ser mais produtivo, como chegar mais rápido, onde você quer. Beleza? Então, primeiro link aí na descrição, você vai dar uma olhada e ver se é pra você. Então, vamos aqui pro conteúdo. Eu tenho quatro técnicas pra você, quatro ferramentas mentais que vão te permitir tirar uma nota muito boa quando você for fazer a sua prova. Então vamos começar a entender bem o que é isso. A primeira coisa que você precisa saber, a coisa número um, é o seguinte, é que as técnicas de estudos, elas são específicas pra matérias. Então se você vai estudar física, se você vai estudar as exatas, se você vai estudar sociologia, ou filosofia, ou história, se você vai estudar física quântica, a metodologia que você vai utilizar, ela vai mudando de pouquinho a pouquinho. Não é tipo mapa mental, vou usar o mapa mental pra tudo. Não, você pode usar o mapa mental, mas você vai usar um pouco diferente para a história do que pra matemática. É diferente. Flashcards funcionam bem pra matemática, bem pra química, bem pra português, mas resumo ativo funciona melhor pra português do que o flashcard. Tá me entendendo? Então beleza. Então a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa ter um acervo de técnicas. Quanto mais técnicas você saber e utilizar, não é verdade? Mais rápido você vai conseguir entender e desenvolver as suas estratégias pra cada matéria específica. Ficou claro? Beleza. Essa era a dica um. Aquela dica desnecessária, mas que na verdade, na verdade é realmente importante. A segunda dica, ela veio lá daquela... Deixa eu escrever aqui, ó. Da... Técnica de... Feynman. A técnica de Feynman. Essa estratégia é fenomenal. Basicamente, você vai estudar com foco no treino. Ok? E o que que você vai treinar? O que que você vai treinar? Você vai treinar... Deixa eu colocar uma setinha. Você vai treinar os mini tópicos da matéria. Mini tópico da matéria. Então, você estudou funções da linguagem ou é um tópico maior? Aí vai ter um tópico menor e aquilo lá você entendeu. Ou seja, os mini tópicos são os conceitos. Os conceitos. E aí você vai se testar através de... Você vai se testar através de perguntas. Você vai se fazer perguntas. Ok? Perguntas onde as respostas. Ok? As respostas é o que você entendeu. Você entendeu o que eu falei aqui? Você vai pegar essa pergunta e vai colocar em um flashcard que é a dica de número 3. Que é um flashcard físico. Ok? Então, eu quero que você crie um flashcard físico está aí um flashcard físico para as perguntas que você criou. Por exemplo, você estava estudando química e aí o livro foi lá e te mostrou que a unidade mais básica da matéria é o átomo. Beleza? Isso daí é uma coisa. Não é uma coisa? Então você vai lá e coloca o seguinte no flashcard. Qual é a unidade básica da matéria? é o átomo. Aí você escreve aqui átomo. Beleza? Isso aqui é um flashcard. Joia? Lembrando o seguinte, o objetivo é que no futuro você passe o olho aqui em menos de 10 segundos. e aí você vai conseguir e aí você vai conseguir olhar a frente do flashcard e olhar a pergunta e já entender já saber a resposta olhar a confirmar que você realmente sabe a resposta e passar para o próximo flashcard. Ok? Aí você vai lá aí diga de novo quais são as partículas fundamentais que compõem o átomo? aí você aí você leu lá na sessão seguinte do livro que tem lá tem o próton aí tem o neutro aí tem o elétron lá circundando em volta. Aí você pode se fazer essa pergunta quais são as partículas fundamentais que compõem o átomo? Aí você tem que listar essas três se você conseguir joia para você. Ah aí pode falar depois o próton é positivo é outra informação. entenda você vai ter tipo mil flashcards sobre um super tópico de uma matéria mas você vai revisar ele de maneira espaçada aqui eu vou gravar um vídeo só sobre revisão espaçada mas é importante que você pegue esse bolo de flashcards e ande com ele para todo lado por quê? porque o objetivo nosso aqui não é aprender para a vida que nem eu ouviu falando aqui aprender para a vida e tudo mais não é para aprender para a prova e toda a informação que estiver super clara na sua cabeça na hora da prova você vai matar ela de letra tá me entendendo? então você precisa manter a informação clara e qual é a melhor forma de manter a informação clara que é a nossa última dica eu nem coloquei número aqui mas vai pegando aqui comigo eu estou mostrando esse novo jeito de gravar vídeos aqui eu ainda estou pegando o jeito é o seguinte a última dica é o quê? é você usar do seu tempo morto vamos imaginar aqui uma caveira usar do seu tempo morto para revisar a informação então você está na fila para pagar uma conta você está lá revisando o flashcard você está no ônibus sentado você está revisando o flashcard você está foi na praia acabou de sair do mar está lá numa boa você revisa o flashcard está me entendendo? então é como se fosse uma decoreba mas é importante que você já tenha entendido a matéria que tenha pegado olha essa palavra bits bits não tem bits micro pedaços é como se você dividisse a matéria em átomos só para ficar legal aqui se dividisse a matéria na sua unidade mais fundamental mais pequena e pegasse essa unidade pequena esse conceitozinho transformasse ele em uma pergunta cuja resposta fosse o que você entendeu daquele conceitozinho e você criasse um flashcard e aí você olha o flashcard e tem uma pergunta se você ainda se lembra do que você entendeu você vai conseguir em menos de 10 segundos pensar na resposta e aí você já vira confirma se aquela resposta não é o que está lá não tem que ser exatamente você tem que ser capaz de elaborar em volta da ideia se tiver a mesma coisa com palavras diferentes joia 10 para você e aí na hora da prova você vai fazer a mesma coisa na hora da prova vai ter perguntas mas como você respondeu várias e várias e várias sempre no seu tempo livre na hora da prova você vai conseguir tirar a melhor nota para você ter uma ideia eu utilizei eu estava fazendo faculdade de engenharia de produção aprendendo a programar tirei 10 pontos na prova de lógica matemática computacional porque eu utilizei essa metodologia aqui que eu estou mostrando para você beleza? essa metodologia aqui ela vai ser um pouco mais trabalhada porque tem algumas coisas aqui qual que é a melhor forma de se testar como desenvolver melhor o flashcard tem muita coisa assim e eu vou colocar num curso que eu vou gravar no futuro nem está gravado eu estou escrevendo o roteiro dele ainda mas é importante que você saiba que isso daqui que eu te falei aqui já é o suficiente para você agora mesmo encerrou o vídeo então eu estou aqui semana que vem tem prova de matemática qual que é a matéria que vai cair? ah, você não sabe exatamente qual que é a matéria mas o que você tem estudado até agora? eu tenho que estudar tudo isso aqui beleza o que a professora tem falado mais na escola? ela tem falado mais sobre isso pega o seu caderno beleza aí pega aquelas matérias lá deixa eu te dar um bônus uma dica bônus aqui desse vídeo quando você tem num caderno as informações gravadas lá você está lá ouvindo o professor e passa a matéria no quadro e você anota quando você faz isso e você revisa vai ter uma sensação de familiaridade que é a ilusão da competência você vai achar você vai acreditar que aquela informação que você está lendo lá no seu caderno é a mesma que está na sua cabeça que está disponível para você utilizar no seu dia a dia mas isso é uma mentira ok? como é um resumo que o professor passou você lê o resumo entende o resumo e acha que só porque você entendeu quando você estava lendo a informação está lá na sua cabeça mas ela não está o negócio é que você é inteligente e está utilizando desse resumo que você está lendo agora para achar que no futuro você vai continuar com essa informação disponível mas você não vai por quê? porque você precisa ter certeza de que vai você precisa tipo como que você faz para saber se a informação que você está lendo ali realmente é o que você está achando que é eu sempre tento não complicar isso mas fica difícil até para me elaborar aqui simples simples pega o resumo que você tem no caderno leia o resumo leia coloque ele de lado e tenta elaborar uma ideia a partir daquilo tenta fazer um brainstorm tenta fazer um mapa mental tenta fazer qualquer coisa sem utilizar aquele outro material sem olhar o material sem reler o material leia uma vez deixe de lado e tenta elaborar e aí você vai perceber essa dificuldade que você vai ter de de evocar em você as palavras para escrever alguma coisa por quê? porque as palavras estão ali e ali não é o seu cérebro você precisa fazer alguma coisa para que aquelas informações que estão ali vão para o seu cérebro e a melhor forma de fazer isso quando a gente está pensando em tirar uma nota boa para uma prova é utilizando o método que eu passei aqui agora beleza? então o que você faz aqui? qual que é a sua tarefa? são duas tarefas a primeira é pegar toda essa informação que eu passei aqui para você revisar ela revisar ela não precisa reassistir o vídeo mas revisa ela na sua cabeça ok? escreva alguma coisa aí e coloca nos comentários o que você entendeu do que você vai fazer coloca nos comentários o que você vai fazer de praticidade não é ah eu entendi o que é um flashcard eu entendi o que é dividir as informações em micro conteúdos não é eu vou fazer isso daqui para matemática eu vou fazer para história porque isso daí ajuda você e ajuda quem precisa se motivar e me ajuda a saber que você está realmente comprometido com o seu desenvolvimento na sua escola faculdade ou seja lá qual curso que você está fazendo beleza então essa é uma ótima técnica se você quer lá conhecer o Anotações Eficientes e aprender como capturar a informação passada dentro de sala de aula ou dentro dos cursos em vídeo dentro dos livros que você lê primeiro link na descrição você vai ver aí como que você faz para capturar a informação e entender o conteúdo retendo ele num papel e fazendo com que ele vá para sua memória de longo prazo ok primeiro link na descrição dá uma olhada lá e comprando você manda uma mensagem para mim no whatsapp falando que ah eu quero x dias a nossa aula ao vivo e aí eu vou estar lá no skype ou no whatsapp pronto para te atender e tentar com você resolver lá os seus desafios de estudos ok então estudante por esse vídeo é isso continue estudando continue aprendendo e nos vemos no nosso próximo encontro tchau tchau